Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy Vamos continuar nossa saga no modo história de Yu-Gi-Oh! 5D Só lembrando aquele Ultra Mega Power Duelista Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei aqui da nossa página no Facebook Se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações aí galera Não esquece do like que aí tá sendo muito importante através do like de vocês Que o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo e começa a mandar mais vídeos pra vocês do canal E também clica no primeiro link na descrição do vídeo, vai lá, se inscreve e assiste os vídeos lá galera Do canal secundário, o canal reserva Só lembrando aquele canal é só um canal secundário galera Eu tô pegando todo o conteúdo de Inazuma, de Super 11 que tem nesse meu canal E tô passando pra lá também pra ficar como uma segurança a mais, beleza? E o canal principal continua sendo esse galera Eu vou responder vocês só por esse daqui e vão interagir por esse Aquele lá é um canal reserva Mas a partir de talvez um mês que vem ou no outro galera Eu vou começar a fazer uns conteúdos exclusivos pra aquele também Então fiquem de olho Então vamos aí, mas de logo vamos pra partida de hoje Vamos ver com o outro aqui que a gente vai duelar São Ritual de Sanduíche Vamos ver com o outro aqui que a gente vai duelar contra o Greger E já começamos mal né, já começamos perdendo aqui no Joaquim Po E vamos lá, vamos ver quais cartas vai vir para a gente aí velho Espero que venha uma carta boa Coração das cartas, coração das cartas É, uma Ujavi que é boa, essa daqui, essa daqui é muito boa Essa daqui também é legalzinha Dependendo do monstro que ele coloca em campo Nossa, já começou com um monstro de 2000 velho Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim literalmente velho É, um monstro equipado com as jogadas de 300 planos de vida Nossa velho, deu muito ruim Vou ter que colocar você Modo de defesa Vou colocar essa carta virada pra baixo Porque se ele não colocar nenhum monstro e atacar com aquele Eu consigo deixar meu monstro ficar Porque essa aqui anula um ataque Essa carta aqui, o espantalho, anula um ataque velho Então é ótima essa carta Nossa, 1.700, deu ruim Vamos ativar Nessa rodada meus pontos de vida estão garantidos Ele vai explicar outra carta E vamos lá Vamos começar a trabalhar em cima Primeiro eu vou invocar essa carta aqui Que eu posso pegar um monstro do meu adversário Em troca de mil pontos De vida, né? Fazer o que? Beleza A cada rodada que eu permanecer com esse monstro Ele ganha mil pontos de vida Beleza Eu vou usar o efeito E vou trazer de volta meu monstro Será que eu consigo fusionar já? Já Boa Era isso que eu queria Deixa eu ver quem que eu vou É claro, né? Dragão poeira e estelar, né velho? Dragão, dragão top, né velho? Tem que ser um dragão top Vamos usar o monstro dele de sacrifício Então eu não dei mil pontos de vida pra ele E vamos invocar o nosso E vamos invocar o nosso dragão poeira e estelar, velho Muito top, né? Muito top, muito top Beleza Vamos equipar essa carta ao meu monstro Pra aumentar em 300 pontos o ataque do meu dragão E vamos começar trabalhando Eu tô com medo daquela carta Mas eu tenho que atacar, velho Dragão poeira e estelar Ataque! Deu ruim Deu ruim, guys Eu ganhei alguns pontos de ataque aqui, mas Deu ruim Muita hora nessa calma Vou colocar o Chamado dos mortos vivos virado pra baixo Opa, mas meu monstro tem um efeito Se esta carta é beleza Vamos usar o nosso efeito Eu tenho mais um efeito aqui também, é Cadê meu monstro? Cadê? Vamos usar o primeiro efeito daquela Foi bloqueado o efeito daquele meu monstro Olha só Não entendi nada Sobre o efeito daquele monstro meu, velho Desperdicei meu monstro à toa Que zica, velho Mas vamos aqui de novo Chamado dos mortos vivos Vamos trazer O meu sincronizador Basura Novamente para o campo Ele me deu 800 pontos de dano Ele vai atacar? Se ele atacar eu tenho aqui Ah, não quis atacar não Mas ele tá Pô, desceu uma carta ali Perigoso Boa Vamos invocar o nosso guerreiro do escudo Ele tem 800 pontos de ataque só, velho Mas eu tô na esperança de fusionar ele Toda vez que eu coloco um monstro, mano Filho da mãe Beleza, vamos lá Vamos começar atacando 1400, tal, tal Vou começar atacando você Vou começar atacando você E eu vou tirar esse monstro logo de campo Porque ele já tá me enchendo o saco Dragão poeira estelar Ataque Ó que da hora, velho Boa, meu dragão Beleza, não tem mais o que fazer nesse turno Ah, apertei errado É aqui Vamos passar Não tem mais o que fazer nesse turno E vamos ver qual é que vai ser a dele, velho Ah, mas o monstro é mó de defesa, né? Hum, agora ele tem duas cartas viradas Isso é perigoso Eu acho que agora eu consigo fusionar algum Não consigo, não? Pelo jeito, não Pelo jeito, ainda não Nossa, o meu monstro é muito fraco, mano Minhas cartas são muito fracas nesse jogo, velho Ó, preciso atacar, velho Preciso atacar, vamos lá Coração das cartas Pra atacar você Ai, por 100 pontos, velho Vai, dragão poeira estelar Boa A mesa dele pelo menos tá desprotegida Ele vai tomar 800 Vai nada Chamar dos mortos vivos, filho Lá vem Mano, essa carta tá enchendo meu saco, velho É claro que eu não vou, né? É claro que não, né? Vamos passar a vez, né? E vamos esperar a jogada dele Lembrando que eu ainda consigo Proteger um monstro meu Com essa carta aqui Vai me atacar, sabia? Vamos ativar a minha carta Boa Agora eu vou usar o efeito da minha O que que essa... Não, velho O que que eu fiz, mano? Eu destruí o meu dragão poeira estelar Só pra poder... Ah, velho, não acredito que eu fiz isso Vamos usar o dragão poeira novamente aqui E vamos trazer ele novamente pro campo Ufa, que sorte É uma rodada só que ele fica afastado, velho Mas toda vez que eu coloco o monstro Se essa carta estiver em campo, eu rodo, ó Ih, vai... Vou matar... Não, não, não vou ativar, não Não vou ativar, não Vai ser destruído Infelizmente vai ser destruído Se eu ativasse ele ia ficar só Mas o monstro dele ia fazer a festa aqui Mas se preocupa não Ele vai voltar para o campo Na próxima rodada ele voltará Agora eu já consigo ter um monstro? Não Filha da mãe, velho Mas vamos atacar, então Dragão poeira estelar Ataque! Ai, velho O primeiro ataque não rola, né, mano? Eu esqueci É, vou ter que deixar ali Eu esqueci disso, velho Mas vamos ativar o chamado dos mortos-vivos Vamos trazer de volta nosso monstro Mas dessa vez... Não, vou trazer... Você não, você Boa É, mas eu estou tomando 800 toda hora, velho Isso é ruim Você não vai destruir meu monstro, meu parceiro Enquanto eu tiver essa carta aqui Você não vai destruir meu monstro, velho Boa Hum, espada das luzes reveladoras Agora vai dar ruim Na verdade eu não tenho mais o que fazer, né? Só passar a vez Beleza, vamos esperar as três rodadas Da espada das luzes reveladoras Uma rodada já foi Ele vai colocar mais um monstro Agora vai dar ruim, velho Um monstro meu vai ser destruído Isso vai ser inevitável, velho E ele está focando só no meu basura, velho Beleza, ele vai atacar com o outro Hã? Como isso? Como isso, galera? Ele não destruiu, ele afastou Ele tirou meu monstro de campo Nossa, não foi nem pro cemitério, mano Ah não, foi Foi pro cemitério Agora sim eu falo Rodei Todos os palmos de defesa, meus parceiros Agora eu rodei grandão Nossa, velho Que monstro irritante, velho Ele vai atacar, claro Mas pelo menos Pelo menos Ele ataca com um só, velho Porque eu vou usando essa carta aqui, ó Ih, usou de sacrifício, velho Agora são dois, velho Vem, coração das cartas Coração das cartas Não rolou não Os coração das cartas Beleza Eu vou trazer pra minha mão Vou trazer outro basura Eu não consigo sincronizar Nenhum monstro, mano É isso mesmo? Peraí Não Vou colocar você Em modo de defesa Nenhum tem nenhum efeito Aí que preste, não Pelo jeito, não Velho, o jogo tá virando pra ele, mano Pronto, acabou Espada da luz reveladora Já foi o efeito Hmm Hijank Nossa Ele vai destruir dois monstros, meu Ó, tem um efeito De qual carta? Selecione lá a carta que quer desativar Ah, no cemitério Tá Deixa eu pensar o que que eu vou fazer Velho, eu tenho que tentar segurar Aqui até ver uma carta boa, mano Ele tá ganhando a partida Tá com seis mil e quatrocentos Eu tô com dois e quinhentos, velho Dois monstros, mas já foi Se continuar assim, eu tô perdido, velho Chamados mortos vivos E vou ter que colocar mais uma Carta minha Não, em modo de defesa Passa a vez Vamos ativar aqui Vamos ver se eu consigo trazer O poeira estelar Mas eu acho muito Opa, eu consigo sim Quem falou que eu não consigo trazer Meu poeira estelar de volta, velho Retorne dos mortos Poeira estelar Tomar oitocentos, mil e... Eita, vou tomar mil e seiscentos, velho Nossa Tô com novecentos pontos de vida, velho Tô com novecentos pontos de vida Ih, funcionou, velho Agora vai dar ruim Vai ser mais forte que o meu dragão Vai ter que ser em defesa, pelo jeito Mas ele tem algum efeito, ó Já era Fila da mãe Jogou bem demais, velho Então perdemos aqui a primeira Vamos pra segunda, velho Vamos pra segunda Ele pensa que vai ficar assim Não vai ficar assim não, meu parceiro Vamos pra revanche, velho Caramba, ele jogou bem, mano Não tenho o que falar Ele jogou bem Ele jogou muito bem, velho A gente estava bem, mano Mas desandou, velho Desandou Vamos tentar agora Vamos tentar revanche, velho Foi tenso, velho Vamos ver nossas cartas Ixi, só veio lixo Só veio lixo É, vou colocar o monstro em modo de defesa E vamos passar a vez Já que a gente não tem o que fazer, né Não tem nem um monstro que ganhe do 1400 dele, velho Só pra vocês terem uma ideia Nenhum Olha lá Mano, as cartas do... E o Seifudo é muito ruim, mano Pelo menos aqui no começo Eu tô achando, né Vamos trazer o nosso monstro de volta Quanto mais monstro de campo Pra mim é melhor, velho Ai, mas ele vai vir em ataque Agora que eu lembrei, Joe Agora que eu lembrei Vacilão, né, mano Vacilou demais nessa, velho Tô arriscando, velho Vou arriscar que o monstro dele vai ser o suficiente Pra mim fazer uma sincronia, velho Foi Ufa, que sorte, velho Que sorte, meu parceiro Que sorte, velho Eu arrisquei, mano Arrisquei grandão agora, velho Guerreiro Nitro Dá um ataque Mano, que sorte Arrisquei, velho Eu arrisquei arriscado, mano Velho Eu não acredito, mano Que deu certo Ataque, meu guerreiro Nitro Podia atacar duas vezes, né Bom, agora eu tô com um monstro de 2800 de campo, velho Velho, até suei agora, mano Na boa Ah, começou, velho Eu até suei, mano Vou colocar a nossa Estupeirinha em modo de defesa Já quando tenho nada o que fazer Vamos simplesmente passar a vez Uma rodada já foi Tomei Nitro 100, mano Eu não posso atacar, fazer o que? Vou segurar meus monstros, mano Vou ficar colocando o monstro de campo Não, por enquanto Duas rodadas Na próxima eu coloco, mano Senão ele vai acabar destruindo todos os monstros que eu colocar, velho Tá aprontando alguma, mano, pra ter deixado ele em ataque É, só pode ativar essa carta tudo Eu tinha um cálculo de dano a gente do adversário Essa carta de batalha forte Beleza Tem quanto de ataque? 1.200, mano Vou arriscar Vou colocar meu monstro em modo de ataque Vamos usar o poder dele pra trazer outro monstro E o monstro que eu quero trazer É você Seja em modo de defesa, seja boa Foi Modo de defesa Eu já consigo fazer uma Uma Sincronia Entre você E você, meu parceiro Não, não tá? Qual que é? Eu não consegui? Boa Entre você E você Agora eu tenho dois monstros sincronizados E esse monstro aqui também é legal Ele é forte Apesar de ser 2.300 Mas se não me engano ele tem um efeito bom Eu não lembro qual é o efeito dele Mas ele tem um efeito bom Beleza Não posso fazer nada ainda Porque Ainda tá agindo a espada luz reveradora Até agora Boa, acabou Agora podemos começar Hijank Destruiu né, filha da mãe Tô com medo daquela carta específica, velho Vê um monstro Bom Porra, eu posso invocar Não 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 também Agora não Deixa quieto Vou colocar você Virado pra baixo Vamos começar, velho Eu tô com medo dali Mas eu vou Mas Olha lá, falei O que que essa carta faz Tô adversário não pode declarar um ataque durante esse turno Beleza Valeu Mas ainda tem aqui, ó O guerreiro da torre Guerreiro torreta 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 Tem uma carta boa Boa Meu Deus do céu Coração das cartas Total aqui, velho Não Você Vai vir Sacrifício O nosso monstro Tá aí em campo Vamos lá 900 Eu posso atacar com você Espero que aquela carta não Ai, velho Ele vai ser destruído Infelizmente, mano Acho que daqui a uma rodada ou duas ele vai ser destruído Deixa eu ver É no final da próxima rodada, eu creio, velho Que pena Chamados mortos vivos Lá vem de novo, velho Essa carta é muito chata Ai, Jank Ai Que zica, velho Ainda nem toquei nos pontos de vida dele, velho Acreditam? Vai lá Nossa Ele me arregaçou Vou destruir ela Mas ele vai invocar outro Carta Bem Outro Outra Tomate mística Quer ver? Sabia? Ixi Dessa vez foi a bomba Tem que ficar muito esperto com essa carta, velho Se eu atacar ela se prende a meu monstro No próximo turno Meu monstro é destruído E os pontos do meu monstro De ataque É debitado dos meus pontos de vida, velho Pior que, mano Os monstros dele é muito fracos, mano Ah, não posso atacar essa rodada de novo Os monstros do Yusufu É muito fracos, velho Olha isso, mano Tudo monstro fraco, mano Hum Ele vai atacar meus dois monstros Ixi Como isso, velho Como isso, mano Nossa Tô perdido Tô muito perdido, velho Olha só Velho Velho A minha sorte A minha Eu tenho que ter a sorte de vir Não veio Mano Eu vou tentar atacar, velho Na verdade Eu vou tentar fusionar meus monstros novamente, velho Vamos ver se vai dar certo Vamos invocar mais a topeira Olha Já tem um fusão aqui Hum Muito fraco Mas é o que tem pra hoje, meu parceiro Você E você É o que tem pra hoje Braço arsenal Ah Braço arsenal É o que tem pra hoje Já vamos ativar essa carta Eu posso pegar um monstro de sincronia e trazer pra Pra minha mão Eu acho que não é nem pro campo É pra minha mão Eu posso ativar essa aqui pra aumentar o ataque do meu monstro Pelo menos ele vai Ficar pelo menos com uns dois mil Não vai não Ele tem aqui, ó Uma catade é mais monstro Uma vez por turno Pode selecionar um monstro em campo E equipar essa carta como objetivo Não, não Vamos atacar Vamos dar mil oitocentos dele de dano E mais oitocentos Beleza Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu não posso colocar mais monstros, né, mano É, infelizmente vamos passar a vez Vamos ver qual que vai ser a jogada dele Não venha monstro Não venha monstro Não venha monstro Nossa, ele comprou mais duas Aff Bomba negra Ele vai me atacar Não, ele vai trazer mais um monstro Nossa Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem 2.600, velho Rodei Tomei 1.800 de dano, velho Vamos lá Posso pegar mais um monstro cantante, mas Não vai fazer muita diferença essas alturas Beleza E agora o que eu faço? Só tenho Vamos pegar você Trazer pro campo Eu posso fusionar agora, não posso? Tem um monstro forte Tem um monstro forte Não tem um monstro forte Ô, Zika Mesmo assim, meu monstro ainda não é forte o suficiente O dele é 2.600 Qual que é o efeito dele, velho? Tá, eu meti o poder do meu monstro Opa Lembrei da Lembrei, galera, do efeito dela Eu posso equipar ela a um monstro meu Olha lá, ela vira uma equipe pra ele 3.300, velho Boa, mano Ainda bem que eu lembrei a tempo desse Desse detalhe, velho Boa Nossa, velho Tomou mais o dano, mano Do monstro Boa Ele toma o dano Que seria normal E ainda toma mais a diferença Referente ao ataque que era dele Ele tinha 2.600 de ataque Então tomou mais 2.600 Virei Tamo virando o jogo, velho Ele tá com 700 pontos E eu tô com 1.300 Boa, velho Primeiro eu só vou proteger meu monstro aqui Só pra proteger Vou invocar você E ele vai chamar mais um monstro O amiguinho dele Que eu vou trazer novamente A topeira E vamos fusionar Transformando mais um guerreiro basura Boa Agora eu já tô começando Opa Ah não Mas eu vou sacrificar o meu monstro lá Não vou sacrificar esses não Que eles já estão Da forma que eu quero que eles estejam Não vou trazer o dragão por estelar não Se bem que agora É, depende da carta que tá ali Então vamos lá Primeiro eu vou te atacar com essa Sabia? Lá vem outra tomate mística Mas só que ele agora tá em ataque meu parceiro Você acabou de perder a partida agora Você vai tomar a diferença E tomaria mais 1.400 de brinks Boa galera Conseguimos vencer essa partida aqui Através das nossas estratégias Que foi muito legal E vamos encerrando por aqui Foi uma partida bem disputada Ganhamos o primeiro Perdemos o primeiro Ganhamos a segunda Foi bem disputada mesmo Vamos terminando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu galera Tamo junto Falou não esqueça do like De se inscrever no canal secundário É nóis Porque eu fui De se inscrever no canal E no canal E na próxima